Mulher, palavra que define amor, criatividade, minuciosidade, empatia, talento, maternidade, mas que também define pouca valorização, insegurança, abdicação, quando essa mulher está ligada à indústria. Essa ambiguidade em torno do fato de ser mulher não decorre de características intrínsecas, mas sim da recusa de algumas pessoas em reconhecê-las como verdadeiramente são. Se provar é um trabalho contínuo quando se é mulher. Enquanto você acorda às quatro da manhã para lidar com uma rotina pesada, tendo a total certeza que estará pronta para isso, existe alguém, muitas vezes um homem, mas infelizmente às vezes uma outra mulher, que te olha com desconfiança. Por quê? Porque você é vista como sexo frágil para aqueles que têm uma mente arcaica. Ora, como pode ser frágil uma pessoa que estudou tanto, se preparou tanto, ou que ao entender que precisa, irá se preparar para qualquer desafio? Como pode ser frágil aquela que para viver o sonho de ser mãe, vence os obstáculos de uma jornada de esforço no trabalho e em casa? Com a capacidade de ser sua melhor versão para dar ao trabalho o que precisam, mas principalmente para formar o caráter de outra vida? A mulher pode ser definida como aquela que dá conta, aquela que está no dia a dia resolvendo problemas, com a versatilidade ímpar. Afinal, de tão orgânico que é, parece que está no DNA. Se não, vem no minuto em que nasce, quase que no primeiro momento, que acontece o primeiro respiro, o primeiro choro. Do choro talvez venha essa ideia de que somos mais frágeis. Coitados dos que pensam assim. Pois poucos sabem que, na verdade, quem chora entende que sentir é importante, para ter clareza na hora de tomar decisão. Chorar é sentir. Sentir é ser humano. E aqueles que não sentem, não são empáticos o suficiente para conseguirem enxergar os vários lados de uma situação. E, por isso, tem muito mais dificuldade de tomar uma boa decisão que se mostre mais efetiva. Talvez você saiba, mas eu não canso de dizer. Mulheres estudam mais do que homens no Brasil, e logo serão a maioria nos cargos de liderança nas empresas. É sério! Essa tendência é real, mesmo que para alguns possa parecer distante da realidade em que conhecem. No Brasil, as mulheres passam 8 anos e meio estudando, enquanto os homens permanecem estudando por aproximadamente 7 anos apenas. Só com essa informação já fica mais fácil entender como nós chegaremos lá. Afinal, o conhecimento liberta a ponto de nos encorajar a voar voos mais altos, transforma, nos permitindo evoluir mais. E nos dá a capacidade de nos adaptar a quaisquer situações adversas. liberta, propondo caminhos antes inimagináveis. Mas que hoje são desbravados por mulheres corajosas e capazes de aguentar as dores do que é crescer. Afinal, quando o assunto é lidar com dor, a gente entende. O conhecimento também prospera. E por mais que, atualmente, mulheres que trabalham na indústria recebam 17,7% a menos do que os homens, sabemos que essa realidade já foi muito pior. Hoje, mulheres que se destacam com seu conhecimento rompem essa barreira. Nós vemos isso diariamente. Esse é um dos motivos que nos faz todos os dias lutar pela disseminação da educação, da qualidade nas entregas e na força de trabalho qualificada. Por isso, hoje, eu quero fazer um compromisso contigo. Vamos juntos, diariamente, a partir da educação, provar que todas as pessoas são capazes. Que todas as mulheres podem ser competentes. E que o mundo mais sábio é um mundo melhor. Por aqui, esse é o nosso combustível diário. Nós temos a certeza que o conhecimento inspira, transforma, liberta e prospera. Sabemos na prática que conhecimento é poder. E que juntas, somos ainda mais poderosos.